Começamos essa edição do TV News no Ar para comunicar a perda de um jovem apresentador e digital influencer aqui do Brasil. Ele passou por algumas emissoras como a MTV e também a TV Bandeirantes. Ele realmente era muito jovem, de acordo com as primeiras informações, esse apresentador tinha 32 anos de idade. Ficou muito marcado pelos comentários com bom humor, por uma personagem que ele também criou na televisão brasileira. Já já eu conto todos esses detalhes, porque essa perda pegou muita gente de surpresa, já que a boa parte dos fãs nem mesmo sabia que esse grande comunicador estava doente. Eu já aproveito para pedir a você que mande aí seu comentário de pesar, sua força para a família e para os amigos desse grande comunicador da TV. Mas antes de eu dar mais detalhes para você, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse é o TV News no Ar. Se você não conhece nosso programa, é fácil se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações em tempo real e dê o seu joinha. Lembro ainda que você pode dizer seu nome, a cidade de onde você está falando e me seguir no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, sempre um prazer. Vamos então aos primeiros detalhes dessa informação que foi publicada pelo site da revista Isto é Independente. No final dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro, aos 32 anos, o ex-apresentador da MTV e da Band, o Daniel Carvalho, teve a sua perda confirmada. Ele chegou a ser internado no final do ano passado, em 2020, em um hospital do Rio de Janeiro, por conta de problemas genais. Mas, até o momento, a causa oficial da perda desse grande apresentador, o Daniel Carvalho, ainda não foi confirmada. Quem deu a informação em primeira mão foi o jornalista Fefito, do UOL. E o Daniel Carvalho, gente, ficou marcado por ter feito a personagem Katilene na MTV. Vocês veem aí uma foto dele e da personagem criada por esse apresentador. Na época, o parque dos apresentadores da MTV eram chamados de VJ, ou VJ, em português. Olha só, fotos do Daniel Carvalho e também da sua personagem, a Katilene. E assim como sempre a gente faz nesse tipo de cobertura, vamos terminar com imagens desse grande comunicador, desejando que tudo fique bem para ele e para a sua família. depois, claro, dessa partida, para quem acredita, né, numa outra vida. Te encontro na próxima conexão. Até lá. Tchau, tchau.